O que é o Amém? Onde irá se realizar a cruzada Estamos andando esses dias todos, eu e Mouadércio Mouadércio tem sido um companheiro muito grande, muito maravilhoso Mas nós estamos com um problema, o problema de iluminação Ainda é problema Vocês talvez estejam olhando para mim, meu rosto está brilhando, não é verdade? Eu estou mais alegre hoje É verdade, minha esposa chega agora no voo de 8 e 10 Eu trouxe a minha esposa para que os vós fiquem conhecendo Minha esposa quase não saiu comigo Mas sempre que a cruzada Bernardo Johnson, a cruzada do seu presidente, que se faz presente aqui nesta noite A convida Eu tenho sempre o prazer de ter ao lado a minha esposa Este é um momento muito solene, muito maravilhoso Nós daqui a pouco vamos ouvir a palavra Vamos passar a palavra para o pastor Bernardo Johnson Para dar seguimento Da programação Para vamos louvar o senhor como corinio Eu queria pedir que você, na proporção que estivéssemos cantando Se você sentir de Deus em ficar em pé, vem Eu não vou pedir vamos ficar em pé, não senhor Mas se você sentir o desejo de ficar em pé, levantar a tua mão, louvar o senhor, sorrir, chorar Essa é a casa do senhor E eu aprendi há 32 anos atrás, eu sigo o senhor há 32 anos Que na casa do senhor existe abundância de alegria Aleluia 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 Alguém diz assim para mim, pastor Vitorino Eu lhe conheço há tantos anos e o senhor está sempre novo O seu rosto está sempre lisinho O que é isso? Eu falo, o que é? Eu vivo a vida sorrindo Eu vivo a minha vida sorrindo Minha mão sorrindo Se você sentir enquanto estivermos cantando de ficar em pé Fique em pé Jesus merece o meu louvor em pé Você fique em pé Se ele merece o meu louvor acertado Você fique acertado Faça o que o Espírito Santo me levar a fazer Aleluia Eu te louvarei, senhor De todo o meu coração Louvado senhor, meus irmãos É simplesmente se levantar e cantar Há muitos anos eu fui em uma igreja e tive uma visão Enquanto um grande coral afinadíssimo cantava De uma igreja super grande, de um super ministério E de um homem que se considerava um super pastor Enquanto aquele coral cantava O senhor me propilha uma visão E diga, depois você para Eu vi dez campainhas tocando E o restante tudo pararam Equivale a dizer Estavam cantando Mas não estavam cantando Para Deus Mas nesta noite eu te louvarei, senhor De todo o meu coração E meu número Aleluia De toda a minha alma De todo o meu entendimento Eu te louvarei porque tu me salvaste Eu te louvarei porque tu me curaste Eu te louvarei porque um dia Tu vais voltar me levar consigo Eu te louvarei, senhor Eu te liado sem raiva daquele de novo, senhor Mas eu quero convidar a igreja Que no caso Mas não vai, vai, vai Não vai, vai Não vai, vai E vai, ainda nem esta noite Porque nós louvaremos, senhor De todo o meu coração E na proporção Se você quiser ter ideia Que eu já disse, fique Se Jesus merece o seu louvor Você fica muito velho Eu sou santa, não faça Porque esta é a casa de Deus Ele está aqui Ele diz que não te quer Hoje ele é reunido Mas ele tem aqui Tem mais de uma dezena de peixões Toque-me, Israel E o senhor Que na tua mão fala O pirâmide Coloca na mão de o resto, Israel Tem alguém que se mata Porque os seus dedos Fazendo parte do seu corpo Também são ungidos Pelo Espírito do senhor Aleluia Eu te louvarei, senhor De todo o meu coração Eu te louvarei, senhor Eu te louvarei, senhor De todo o meu coração Eu te louvarei, senhor Eu te louvarei, senhor Na presença dos teus E na presença dos deuses deste mundo Na presença do Deus de leiro Do Deus ouro Do Deus cobiça Do Deus olho grande Do Deus problema Do Deus desamor Do Deus enfermidade Do Deus de exibir-se Do Deus deste mundo O Senhor ouvirei, Senhor E na presença dos teus Nós nos levantaremos E louvaremos o seu nome Aleluia Outra vez Eu te louvarei, senhor Eu te louvarei, senhor Eu te louvarei, senhor Eu te louvarei, senhor I na presença dos teus Eu te louvarei, senhor Eu te louvarei, senhor Eu te louvarei, senhor O que é isso? O que é isso?